E aí galera, esse é um vídeo bem simples e fácil, é basicamente pra aquele pessoal que tá iniciando no jogo e não sabe pra que que serve o token de espírito do dragão e é bem simples, vou voltar aqui e abrir o mapa pra mostrar onde que eu estou vou clicar aqui em mapa do mundo, aí você vem aqui ó, em área bichon e eu estou aqui ó, em aldeia, deixa eu voltar aqui mano área bichon, eu estou em aldeia do espírito de arcadia aqui você vai clicar pra abrir a área de NPC e temos aqui ó, esse NPC de criação você vai marcar ele e vai fazer o deslocamento rápido e aí você vai vir diretamente pra falar com esse NPC e aqui ó, chegando aqui você vai clicar em criar e olha só, já temos aqui um baú com o ícone do tesouro lá aqui embaixo você vai gastar 300 tokens, olha só, o token de espírito do dragão ancestral gastando 300 desse token, você vai ganhar um único espírito de forma aleatória mas é um espírito raro, cara, isso vai te ajudar demais basta você farmar 300 unidades desse token aqui se você não sabe onde que ganha, é só clicar nele ó e vai mostrar aqui os locais que você pode farmar esse item lembrando que nesses locais aqui, vai vir de forma aleatória vai ser aí na sorte então é bastante importante que você aumente a sua obtenção de itens eu vou deixar aqui no comentário fixado ou no card como que você faz pra aumentar essa obtenção de itens, tá? assiste lá esse vídeo que vai te ajudar demais temos aqui também através do raid e aí você pode escolher qualquer local desse aqui pra tentar ganhar esse item lembrando que aqui é no raid, você vai precisar ir com uma galera aí e é pra isso que serve esse token, você pode comprar esse baú que vai vir um único espírito de forma aleatória mas da classe raro se você ganhar algum que você já tem aí, por exemplo esse daqui você pode colocar ele no codex e consequentemente você vai ganhar poder na adição desse espírito no codex aí quanto mais espíritos você tiver, melhor vai ser então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi basicamente pra mostrar aonde que você pode utilizar esse token aqui no jogo, tá? valeu, falou, um forte abraço, fui! Música Música